Olá, a presidenta Dilma Rousseff e o presidente da França, François Hollande, participaram do Encontro Econômico Franco-Brasileiro em São Paulo. Veja como foi o evento que reuniu empresários dos dois países. Senhoras e senhores, iniciando este encontro, ouviremos o presidente da Federação e do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, Paulo Skaff. Esta é uma casa que defende a produção, o emprego, o desenvolvimento, a inovação, a tecnologia, a educação. Nós aqui lutamos, trabalhamos diariamente pelo desenvolvimento, pela produtividade, pela competitividade brasileira. E temos um trabalho muito forte, um investimento muito forte na educação. Neste ano de 2013, um milhão e meio de alunos passaram pelas nossas escolas em ensino básico, formação profissional, cursos técnicos, cursos superiores de tecnologia. Enfim, um milhão e meio de jovens e adultos passaram pelas escolas de São Paulo, da indústria, escolas do SESI e do SENAI. Agora há pouco, assinamos com o seu Ministério de Ensino Superior, uma parceria, onde vamos, junto com esta parceria, investirmos 50 milhões de euros aqui a 100 quilômetros da capital de São Paulo, uma cidade chamada São José dos Campos, num centro de inovação e tecnologias aeronáuticas e um núcleo de defesa. Temos também, e também foi assinado pelo meu companheiro Eduardo Eugênio, presidente da FIJAM, da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. No nosso caso, nós vamos estar formando mão de obra para... São Paulo não rio, viu, Eduardo? Nós vamos estar formando mão de obra para o setor aeronáutico e a FIJAM, mão de obra para o setor naval, especificamente, e submarinos, por causa da parceria entre Brasil e França nos investimentos submarinos. Nós vamos, também temos, em parceria com a França, uma cátedra que fizemos com a Sorbonne, de globalização do mundo emergente. Também estamos trazendo a Cidade da Criança, que faz parte lá da cidade, da indústria e da tecnologia, lá em Lavillette, que vamos instalar em São Paulo. Enfim, temos muitas parcerias com a França e podemos fazer muito mais. Esse relacionamento entre Brasil e França é um relacionamento histórico, um relacionamento que nós poderíamos viajar um pouco no tempo, voltar aí há pouco mais de 100 anos, quando Santos Dumont sobrevoava os céus parisienses, com o seu 14 bis, com o seu demoiselle, Santos Dumont, que era de mãe brasileira, pais e avós, pai e avós franceses. Podemos voltar aqui para o tempo, aos tempos de hoje, e temos parcerias importantes na área de defesa, nesse projeto dos submarinos, inclusive o submarino nuclear, no projeto de helicópteros, para a produção com tecnologia francesa no Brasil. Temos grandes parcerias também na área de petróleo e gás, parcerias na área de serviços, turismo, comércio, varejo, indústria, agricultura, enfim, as relações entre o Brasil e a França são relações estreitas, mas, sem dúvida, a sua vinda aqui, presidente Hollande, significa que o senhor acredita, assim como nós, assim como a presidenta Dilma, que nós podemos fazer ainda mais e melhor. E pode estar certo que nós estaremos empenhados, de todas as formas, para ajudar a aumentar as relações entre o Brasil e a França. Pode estar certo que a Fiesp se coloque à inteira disposição, e quero dizer a todos os companheiros, esses guerreiros que estão aqui, franceses, que são CEOs de grandes e importantíssimas companhias, Clamariê, aqui chefiando, representando o grupo, guerreiros, que esta é a casa de guerreiros como vocês. Então, todos devem se sentir muito à vontade, e nós estaremos à disposição, presidente, para fazer todo o esforço, empenhar todo o esforço de uma maior aproximação. As empresas brasileiras, as empresas francesas têm que se conhecer melhor, as oportunidades de investimentos na França, os brasileiros têm que conhecer melhor, as oportunidades de investimentos no Brasil, os franceses, as empresas francesas têm que conhecer melhor. E, para que isso aconteça, presidenta Dilma, presidente Hollande, nós estaremos à inteira disposição, no sentido de fazer o que for necessário. Quantas missões forem necessárias fazer para a França, quantas missões forem necessárias recebemos aqui, todo o empenho nós teremos para desenvolver ainda mais esse relacionamento, que já é muito bom, histórico, entre o Brasil e a França. E, presidente Hollande, para que a gente dê um passo à frente importante, mude o patamar desse relacionamento, é fundamental que o acordo entre o Mercosul e a União Europeia prosperem. E a importância da França, como uma das fundadoras da União Europeia, pela liderança que a França tem no grupo da União Europeia, sem dúvida nenhuma, o seu apoio, a sua determinação, a posição francesa favorável a esse entendimento e esse acordo entre o Mercosul e a União Europeia, vai fazer uma grande diferença e, sem dúvida, vai ajudar que a gente conclua um bom acordo e isto fará com que as nossas relações, as relações do Mercosul com os países da União Europeia, as relações entre o Brasil e a França, realmente melhorem ainda mais, que a gente possa incrementar mais, não só investimentos recíprocos, mas também termos uma corrente de comércio muito mais importante, porque é o que nós temos hoje, realmente são percentuais muito modestos comparados à corrente de comércio dos nossos países. Eu queria agradecer demais ao senhor pela sua presença aqui, junto com todos os ministros, cumprimento a todos os ministros, a todos os meus companheiros e empresários franceses. Gostaria de agradecer demais à nossa presidenta Dilma e desejar mais uma vez muita saúde, todo o sucesso aí, por ocasião do seu aniversário amanhã, e agradecer a todos os ministros que aqui estão também, ministro Pimentel, ministro Figueiredo, ministro Guido, ministro Padilha, enfim, a todos os ministros brasileiros, a todos os nossos embaixadores e a todos os meus companheiros. E desejar, apesar de hoje ser sexta-feira 13, eu tenho certeza que todos terão um dia muito feliz e muito sucesso, aproveitarão muito. Muito obrigado a todos, sejam sempre muito bem-vindos. Obrigado. Senhoras e senhores, a seguir assistiremos à entrega da Ordem do Mérito Industrial São Paulo, à excelentíssima presidenta da República Federativa do Brasil, Dilma Rousseff, e ao excelentíssimo presidente da República Francesa, François Hollande. A Ordem do Mérito Industrial São Paulo, criada pela Resolução nº 4, de 5 de abril de 2007, é destinada a condecorar personalidades e instituições, nacionais ou estrangeiras, que se tenham tornado dignas do reconhecimento ou da admiração da indústria. A insígnia da Ordem é constituída por duas meias-rodas de engrenagens contraponteadas ao centro, sobreposto de tudo o mapa do Estado de São Paulo, em ouro. Na Orla de Goles, em caracteres maiúsculos, a seguinte inscrição, na parte superior, Mérito Industrial, e na parte inferior, São Paulo, circundada pelo resplendor de ouro, com filetes simbolizando as cadeias produtivas da indústria. O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp, Paulo Skaff, grão-mestre da Ordem do Mérito Industrial São Paulo, ouve por bem admitir a excelentíssima senhora Dilma Rousseff, presidenta da República Federativa do Brasil, e o excelentíssimo senhor François Hollande, presidente da República Francesa, no grau de Gran Cruz da mesma ordem. Chamamos o chanceler da Ordem do Mérito Industrial São Paulo, Mário Eugênio Frugioeli, para que traga a comenda. Neste momento, recebe a Ordem do Mérito Industrial São Paulo, a presidenta da República Federativa do Brasil, Dilma Rousseff. recebe a Ordem do Mérito Industrial São Paulo, o presidente da República Francesa, François Hollande. Com a palavra, a presidenta da República, Dilma Rousseff. Senhoras e senhores, é com grande satisfação que eu participo, juntamente com o presidente François Hollande, deste encontro econômico franco-brasileiro. Iniciativas de diálogo e cooperação como esta são importantes para fortalecer o comércio e ampliar os investimentos entre nossos países, contribuindo para a promoção do desenvolvimento com a inclusão social. O volume das trocas comerciais entre o Brasil e a França justifica plenamente a realização de eventos como o de hoje. Nossa corrente de comércio é da ordem de 100, de 10 bilhões de dólares. É necessário dizer que ela poderia ser muito maior, porque temos nossas economias potencial para tanto. A França está entre os principais parceiros brasileiros. Nós sabemos que há um contínuo desequilíbrio nesse intercâmbio em detrimento do Brasil e que nós devemos buscar elevar nosso comércio a um novo nível, tanto em termos de qualidade quanto de equilíbrio. Nós temos excelentes oportunidades à nossa frente. O avanço das negociações comerciais entre o Mercosul e a União Europeia é uma delas. Um futuro acordo contribuirá para a realização do potencial ainda inexplorado de intercâmbio de nossos produtos e serviços. O Brasil e o Mercosul já estão prontos para fazer a oferta comercial. Esperamos que a troca de ofertas se realize em janeiro. Outro passo importante será a continuidade das negociações no âmbito da OMC. Na Conferência Ministerial de Bale, realizamos progressos expressivos, sobretudo no que se refere ao acordo sobre facilitação de comércio e a declaração sobre eliminação de subsídios agrícolas. Trata-se dos primeiros acordos alcançados pela OMC desde a sua criação e que vão fortalecer o sistema multilateral de comércio e resultar em um maior acesso dos produtos de nossos países aos nossos respectivos mercados. Devo destacar também as oportunidades geradas pela integração fronteirista entre o Amapá e a Guiana Francesa. A conclusão das obras da ponte sobre o Rio Iapoc e o avanço nos acordos de cooperação de fronteira abrem um novo campo para as relações políticas, sociais e também comerciais entre a França e o Brasil. Trata-se da única fronteira existente entre a América do Sul e a Europa, entre a França e o Brasil. Senhor presidente, senhores empresários, a plena superação dos efeitos da crise econômica dos últimos anos somente será alcançada com medidas que estimulem a economia, promovam a geração de empregos, incrementem os salários e fomentem o comércio internacional em bases equilibradas e em benefício de todos os países. Assim como o parceiro francês, o governo brasileiro está firmemente comprometido com esses objetivos. É por essa razão que o Brasil tem sido um dos países que mais atraíram investimentos internacionais na última década. Este ano, o terceiro depois dos Estados Unidos e da China junto com Hong Kong. A França está entre os parceiros que mais apostaram no Brasil, com o estoque de 35 bilhões de dólares investidos. A presença de empresas francesas é muito importante para o Brasil e muitas delas são parceiras do governo brasileiro no desenvolvimento de projetos estratégicos para o país. No campo da energia, cito a parceria entre a Petroleira Total e a Petrobras na exploração do campo de Libra. A participação da GDF Suez no conciócio que está construindo a hidrelétrica de geral e no controle de uma empresa de geração muito importante de energia no sul e em todos os estados do país. E também o recente contrato assinado entre a Areva e a eletronuclear para a construção do reator de Angra 3. Na indústria de defesa, destaco a aliança entre o estaleiro francês DCNS, a Odebrecht e a Marinha, que permitirá ao Brasil construir submarinos, entre os quais o primeiro a propulsão nuclear. Ressalto também a associação entre a Elibras e a francesa Eurocopter para a fabricação no Brasil de helicópteros HXBR, que está contribuindo para consolidar em Itajubá, Minas Gerais, um novo polo aeronáutico e tecnológico. No setor de tecnologia e inovação, temos o acordo entre a Embaer, a Telebrás e a francesa Thales Alenia Space, para fornecimento do satélite geoestacionário de defesa e comunicações, e também os entendimentos entre os governos brasileiros e francês e a empresa Bull para aquisição de supercomputadores. O contrato entre a Biomanguinhos e a Sanofi permitirá a produção da inovadora vacina HEPTA, que imunizará nossas crianças contra sete doenças infantis. A aliança entre a Renault e a Nissan permitirá a expansão da produção de carros no Brasil a partir da construção, em 2014, de uma nova unidade produtiva em Resende, no Rio de Janeiro. Será realizado um investimento de R$ 6 bilhões, o que foi possível graças ao programa Inovar Auto. O alargamento contínuo do mercado de bens de consumo de massa no país tem sido um estímulo ao crescimento dos investimentos franceses em supermercados, de que são exemplos o grupo Cassinot e a cadeia Carrefour. Parcerias como essas são muito bem-vindas, são muito bem-vindas no Brasil, pois se dão em bases equilibradas e com sentido estratégico, alicerçadas em compromissos que prevêem a transferência de tecnologia, a capacitação da indústria local, a geração de empregos e a produção de bens tecnológicos e de serviços em solo brasileiro. No sentido inverso, várias empresas brasileiras mantêm presença na França como estratégia de internacionalização de suas atividades. A criatividade brasileira presente nos produtos de empresas como a Natura, a Alpargatas e a Carmen Steffens vem sendo muito bem aceita pelos consumidores franceses. Outras empresas, como a Marfrig, a Embraer e a WEG, desenvolvem atividades de produção, comercialização e serviços que merecem registros. Senhoras e senhores, aproveito a presença de representantes dessas e de outras empresas que já atuam nos mercados brasileiros e francês para convidá-los a investir ainda mais em nossos dois países. Quero, especialmente, estimular empresas francesas a ampliarem seus investimentos no Brasil. Ganharemos todos. França e Brasil e suas empresas só têm a beneficiar-se com o incremento do investimento recíproco e com as parcerias entre empresários dos dois países. O Brasil é e continuará sendo uma opção segura e atraente para investidores de quaisquer países. Os fundamentos macroeconômicos brasileiros são sólidos. Nosso endividamento líquido permanece baixo, em torno de 35% do PIB. Nossas reservas internacionais correspondem a 376 bilhões de dólares. mantemos o nosso compromisso com a estabilidade e o controle da inflação, que, aliás, fechará em 2013 dentro da meta pelo décimo ano consecutivo. Mantemos rigorosa disciplina fiscal e estamos também empenhados em melhorar a qualidade do gasto público. Estamos, aliás, entre os três países do G20, com resultados positivos em matéria de superávit primário este ano. A essa solidez econômica, o Brasil alia conquistas históricas na área social. Recentemente, celebramos os 10 anos do programa Bolsa Família, símbolo da transformação política política e social que o Brasil tem vivido. Na última década, 40 milhões de brasileiros ascenderam à classe média. Nos últimos dois anos, o programa Brasil Sem Miséria retirou 22 milhões de pessoas da extrema pobreza. Como reconheceu o Unicef, o Brasil promoveu uma das maiores quedas na mortalidade infantil em todo o mundo. Somos também o país que mais aumentou o investimento público em educação, segundo a OCDE. Com o Pronatec, por exemplo, estamos realizando em parceria com a Confederação Nacional da Indústria, e as federações como a Fiesp, o mais amplo programa de formação técnico-profissional da história do nosso país. Com o programa Ciências Sem Fronteiras, apoiamos a formação de estudantes brasileiros em universidades estrangeiras, também este numa dimensão inédita em nossa história. Neste caso, a parceria entre os governos da França e do Brasil tem gerado excelentes frutos. Quase mil bolsistas brasileiros, do total de 60 mil, já beneficiados pelo programa, estão em universidades francesas. empresas francesas também têm dado a sua contribuição recebendo bolsistas do Ciências Sem Fronteiras como estagiários. Investimos muito e vamos investir ainda mais no desenvolvimento de nossa sociedade, em especial da educação. recentemente, vinculamos por meio de lei todos os royalties do petróleo, ou seja, 75% deles e 50% do excedente em óleo do pré-sal para investimentos em educação. isso resultará num montante capaz de mudar o presente e o futuro do Brasil. Senhor presidente e senhores empresários, temos adotado também importantes medidas para aumentar a produtividade, a competitividade e acelerar o crescimento econômico brasileiro. o Brasil possui uma forte demanda por infraestrutura decorrente do acelerado crescimento da movimentação de cargas e de pessoas em nossa estrutura de transporte nos últimos dez anos, mas também decorrente de um estoque e de um passivo de necessidades não atendidas no passado. essa demanda e as oportunidades de negócios e investimentos atreladas à era serão ampliadas ainda mais com a realização da Copa do Mundo e com as Olimpíadas. por isso nós lançamos o programa de investimentos, o programa de investimentos em logística para modernizar e ampliar nossos portos, aeroportos, rodovias e ferrovias por meio de parcerias com o setor privado. Desenvolvemos também um forte programa na área de energia elétrica e de petróleo e gás. no caso dos portos promovemos adicionalmente a reformulação do marco regulatório para estimular uma maior participação privada nos serviços portuários e temos certeza que isso significará uma revolução nos portos brasileiros. O resultado das concessões que fizemos até o momento são muito animadores. O leilão do campo de Libra, por exemplo, o primeiro sob modelo de partilha no pré-sal, foi, sob todos os aspectos, um grande sucesso. O consórcio privado ganhador reúne grandes empresas do setor com grande capacidade tecnológica e financeira, como é o caso das empresas da Total, da Shell, da CNOCC e da CNPC e da nossa Petrobras. 2 semanas atrás, fizemos a bem-sucedida concessão de mais 2 aeroportos, Galeão e Confins, dos 6 aeroportos que neste ano estarão concedidos. Em todos os casos, empresas internacionais com grandes experiências na gestão de terminais aéreos e que estão entre as maiores do mundo venceram as disputas, com parceria com grandes empresas brasileiras. Esse exemplo de atuação conjunta de companhias nacionais e estrangeiras demonstra claramente a confiança e o interesse que o Brasil desperta. É com esse espírito de cooperação e parceria que devemos trabalhar, tanto o governo quanto o setor privado, para o estreitamento dos laços econômicos entre França e Brasil. Eu felicito a Fiesp, Paulo Skaff, pela organização desse encontro e aproveito esse momento para dizer que muito me honrou ganhar a medalha de mérito industrial São Paulo. Primeiro porque é uma grande medalha representando a indústria brasileira e segundo pelo gesto de gentileza praticado comigo. Felicito também a CNI e o MEDEF pelo lançamento em Brasília do Fórum Empresarial França-Brasil. Iniciativas como essa contribuem enormemente para o fortalecimento das relações entre nossos países, ao trazer a dimensão empresarial para o centro da agenda bilateral e ao engajar mulheres e homens de negócios em projetos estratégicos vantajosos para os dois países. Muito obrigada e eu queria agradecer a presença do meu amigo e presidente François Hollande. Agradecer a presença de toda a sua comitiva de ministros e também de empresários. e dizer que do ponto de vista do governo brasileiro foi uma das melhores visitas que nós tivemos nos últimos tempos. Com a palavra, o presidente da República Francesa, François Hollande. Senhora Presidente, senhora Dilma Rousseff, senhor vice-presidente, senhoras e senhores ministros, eu gostaria primeiramente de saudar todos os participantes, os chefes das empresas, presidentes das empresas brasileiras, francesas, que durante todas essas horas as empresas procuraram a trabalhar cada vez melhor juntos a fim de investir no Brasil, mas também a observar o que pode oferecer o mercado francês e fazer parcerias na tecnologia, pelo interesse das nossas duas economias. Eu sou agradecido ao presidente Paulo Skaff por ter preparado essa iniciativa e sei que o Medef Internacional, assim como seu homólogo brasileiro, concorreram para o sucesso deste evento. Eu não pensava, entretanto, ter merecido essa medalha da indústria de São Paulo. Estou muito orgulhoso, vou mostrá-la em toda parte na França, para convencer que eu defendo a indústria francesa no Brasil como a brasileira na França. O Brasil é uma grande economia. Vocês têm já um grande país, um grande país pelo tamanho, por sua população, por sua vitalidade, mas vocês se tornaram também uma grande potência econômica. E essa é a razão pela qual nós queremos trabalhar com vocês. A França confia no Brasil. A Dilma Rousseff disse que o Brasil não é mais um país emergente, mas é um país já emergido. E nós colocamos, então, o Brasil nessa categoria única no momento, de um país que já foi capaz de partir de um desenvolvimento que ainda era excitante ou de qualquer forma desigual, mas, em todo caso, um país onde aqui conta com as melhores indústrias. E que representa, isso é verdade também para as economias europeias, um aliado e um concorrente. Mas na economia há, obrigatoriamente, competição. Nós estamos num mundo em que devemos respeitar nossos concorrentes e trabalhar com eles a fim de tomar a parte que vai nos tocar dentro do crescimento que somos capazes de criar juntos. Mas, durante 20 anos, o Brasil se tornou um dos principais atores econômicos do mundo. membro do G20, sétima economia do planeta, com um endividamento público que diminuiu consideravelmente, com reservas de câmbio que previnem contra qualquer crise. Então, nós devemos olhar a economia brasileira pelo que ela já é e pelo que ela pode ser no futuro. Esse resultado é fruto de uma política que foi levada à frente com constância durante dez anos, que, ao mesmo tempo, fez a escolha do apoio da demanda interna através do investimento público e da melhoria da competitividade, do aperfeiçoamento da competitividade através do apoio à inovação. Foi essa associação entre o investimento público elevado e a inovação de bom desempenho que permite explicar o sucesso da economia brasileira. Há um outro marco, marca de fábrica da economia brasileira, que é essa sua capacidade de ter, ao mesmo tempo, encontrado crescimento e economia dinâmica e, ao mesmo tempo, levar uma redistribuição social através da educação, da habitação e da saúde. Melhorar o capital humano para que ele esteja a serviço de um projeto coletivo. Isso explica porque o Brasil foi capaz de tirar 40 milhões de seus cidadãos da pobreza e de levá-los, de colocá-los em melhor situação para que sejam, por sua vez, úteis também à economia brasileira. Falamos de uma classe média particularmente dinâmica, ou seja, particularmente exigente, e nós sabemos. Já conversamos com a senhora presidente e servir a uma classe média dinâmica quer dizer fornecer a ela serviços, habitação, saúde, transportes. O Brasil pode chegar a isso sozinho, mas pode também chegar a isso conosco. É a aposta que nós fizemos, a presidente e eu mesmo, de fazer com que nossas empresas francesas possam ser colocadas a serviço da vontade brasileira. Desde já, o Brasil é um dos parceiros mais importantes da França na América e na América Latina. O mais importante, 9 bilhões de euros. Dilma falou de 10 bilhões, mas ela raciocina em dólares. Um dia, talvez, se a relação entre o Mercosul e a União Europeia seguir o seu caminho, só falaremos em euros. Pois estamos prontos para colocar o euro como uma moeda de reserva e de câmbio para o mundo. Isso não poderia até fazê-lo baixar de valor, porque o que queremos é que haja uma estabilidade também no sistema monetário internacional. Temos 9 bilhões de euros em intercâmbios comerciais. O total das nossas exportações e importações aumentou 10% ao ano em 10 anos. E temos o objetivo de dobrar o que estamos fazendo de intercâmbio daqui até 2020. Esse objetivo é realista, mas sob várias condições. Primeiro, uma mobilização. E é isso o que acaba de ser traduzido aqui. É preciso encontrar uma estrutura de conversa permanente. O Fórum Econômico Franco-Brasileiro pode virar isto. A ministra do Comércio Exterior disse que está pronta a recebê-los no ano que vem. Mas o ano que vem é logo depois do aniversário da Dilma Rousseff. Então, sim, vamos fazer isso rapidamente. É preciso fazer esses encontros regularmente. O ministro dos Assuntos Exteriores confiou ao senhor Jean-Charles Nauri a representação do que poderiam ser os nossos interesses econômicos mútuos. Por que este dirigente? Porque ele é o primeiro empregador aqui no Brasil. Mas queremos que todas as iniciativas tenham uma convergência a partir de todas as relações, para que neste Fórum Econômico possamos, como disse o senhor Jean-Pierre Clamadiot, possamos avançar nos projetos que podemos considerar como prioritários. eu gostaria também que possamos aumentar os nossos investimentos. Franceses no Brasil já são significativos, 2 bilhões de euros. Em estoque, 35 bilhões de euros. 600 empresas francesas no Brasil, a metade em São Paulo, e eu espero muitas outras no Rio. Eu tomo cuidado de falar isso. E eu só posso incentivar este movimento de investimento de empresas francesas no Brasil, sem ter o receio que será em detrimento da economia francesa. Porque eu sei, e isso foi demonstrado, que cada vez que investimos um euro no Brasil, há mais do que um euro que volta para a França, em termos de emprego e de atividade. E temos a demonstração através dos inúmeros contratos que firmamos. Portanto, mais investimentos franceses no Brasil para que gerem necessidades novas, também para a economia brasileira. Mas, ao mesmo tempo, desejo também que hajam investimentos brasileiros na França. E eu só posso ficar feliz hoje pelo fato de que há aqui um primeiro investimento brasileiro muito importante que acaba de ser anunciado, que vai criar um All Trade Center, em proporções devidas, em Roissy, perto do aeroporto, na França, e que vai permitir dar 650 milhões de euros de investimento e criar na França 2.500 empregos. E essa experiência, um centro de negócios perto do aeroporto de Roissy, na França, pode ser também inúmeras atividades perto dos aeroportos brasileiros no âmbito da infraestrutura que mencionou o presidente Dilma Rousseff. Portanto, a segunda prioridade é multiplicar os investimentos e ter o compartilhamento da tecnologia. A terceira alavanca para conseguir dobrar nossos intercâmbios até 2020 é identificar áreas de cooperação e áreas de parceria. Temos várias. Primeiro, a energia. As recentes assinaturas na exploração petrolífera com a Total e já uma belíssima ilustração. Assinamos também um acordo para que a Areva possa ser um parceiro nuclear do Brasil, porque a Areva tem essa experiência, tem essa qualidade, tem essa segurança. Temos também vários projetos que foram finalizados para hidroelétrica, para energia fotovoltaica com empresas que têm todas as qualidades para intervir, EDF, GDF, Suez, GDA. Mas o Brasil também é a matriz energética mais verde do mundo, e temos muito a aprender com isso. E estamos prontos a ter cooperações em matéria de energia renovável e as nossas empresas podem ser também uma fonte de iniciativa. A segunda grande área, o que chamamos de cidade sustentável, tudo o que podemos fazer a serviço da mobilidade, transporte interurbanos, urbanos, o cabeamento, a água, a eletricidade. Criamos uma etiqueta para que as empresas francesas possam se reunir. Viva a polícia! Eu digo isso com relação a uma referência cinematográfica muito conhecida. A palavra vida tem que ser aquela que dê sentido. As cidades, conglomerados vastos, São Paulo é um exemplo disso. A questão é como vamos viver nessas grandes cidades, com qual respeito pelo meio ambiente, com que meio de transporte, com que tipo de emprego, com qual capacidade de habitação. Portanto, vamos reunir todas as nossas experiências. Sabemos que vamos reinventar as cidades para os próximos anos. Estamos à disposição da economia brasileira. Terceira área, o agroalimentar. A agricultura brasileira é forte, a agricultura francesa também. Às vezes estamos nas mesmas produções. Isso pode criar algumas probleminhas. Eu penso ao frango, por exemplo. É preciso aceitar também a concorrência, a competição. É preciso que ela seja leal e não deve haver ajudas que desviam essa ajuda. Mas também a produção onde podemos concorrer. Temos toda a indústria de processamento. Temos toda a qualidade gastronômica. E aí também podemos fazer valer as nossas próprias experiências. A saúde. Agora há pouco, o presidente falava de um programa de vacinas. Isso é essencial. Aí também queremos colocar as nossas empresas na melhor situação para atender as suas demandas. É o programa brasileiro que foi lançado não somente para os medicamentos de hoje, mas os de amanhã, com biotecnologias. Porque aí temos um setor que será não somente com bom desempenho na área da criação de atividades, da inovação, mas que poderá também prestar serviços que não conhecemos ainda com relação à luta contra doenças raras ou prolongamento da vida. Finalmente, é sobre as tecnologias de ponta que queremos nos aliar, Brasil e França. E não há um símbolo mais belo do que a super calculadora que permitirá ao Brasil entrar no clube dos dez países que dispõem dessa capacidade. Senhoras e senhores, podemos fixar todas as prioridades. Ter as mais belas ambições para o Brasil e para a França. Nós queremos fazer políticas econômicas que possam acompanhar esse processo, principalmente com relação à competitividade das nossas empresas e à melhoria do treinamento dos assalariados. Mas são as empresas que fazem a economia, são as empresas que fazem os intercâmbios econômicos e que fazem a criação de empregos. São as empresas que fazem, essencialmente, o esforço de pesquisa. Precisamos, portanto, nós também nos colocarmos diante da educação e do treinamento. Isso que foi lembrado pela presidente Dilma Rousseff no programa Ciências Sem Fronteiras, porque precisamos nos colocar no movimento. E os países mais competitivos serão aqueles que terão melhor treinado a sua mão de abra jovem. Portanto, 10 mil jovens brasileiros serão recebidos nos próximos anos e meses na França. Já muitos foram recebidos e, como o senhor Camayot disse, foi uma revelação muito bonita ver jovens brasileiros e jovens franceses falar de suas experiências mútuas em suas universidades, incluindo nas empresas também para a formação profissional e devemos criar centros de formação profissional nos dois países para permitir que jovens que estejam nas áreas técnicas possam também se beneficiar desses intercâmbios comerciais. Finalmente, gostaria de encerrar falando sobre o futuro. O mundo está saindo de uma crise, não o mundo inteiro. É verdade que algumas zonas do mundo foram poupadas desta crise. Esta crise veio através do mundo financeiro e depois se traduziu em uma crise de confiança nos orçamentos dos países que poderiam ser atingidos pelos terremotos financeiros. E depois a crise se tornou econômica. Toda a questão não é saber quando sairemos da crise. Isso já passou, isso já aconteceu. De uma certa forma, ela já produziu os seus estragos. É saber como vamos sair, com que força, com qual capacidade, com qual confiança em nós mesmos. A Europa, e será uma decisão tomada no mês de dezembro, de terminar, ela está terminando a sua união monetária, financeira, orçamentária e agora bancária. Ou seja, todos os mecanismos que permitem supervisionar e regular e até mesmo resolver as crises foram introduzidos. Eu não digo que nada mais vai acontecer nas economias do mundo, mas se algo deve acontecer tão grave quanto aqueles que já aconteceram, a Europa, a partir de agora, estaria numa situação pronta para resistir. Então, a pergunta feita para a Europa, ela se protegeu, colocou todas as suas garantias. A Europa, ela é capaz agora de encontrar uma fonte própria de crescimento. Sim, a condição que escolha a tecnologia, dominar os seus custos energéticos, porque novas lacunas de competitividade se manifestaram e que colocam alguns países em dificuldade. Sim, a Europa é capaz, se ela souber mobilizar a sua juventude e permitir que tenha uma taxa de desemprego menor. Sim, a Europa é capaz, se souber que ela representa a primeira potência econômica do mundo. Ninguém diz isso como se devêssemos ter vergonha disso. Quando somos o primeiro, não se pode deixar o segundo pretender esse posto, porque ele pode acreditar nisso e se tornar isso. Portanto, a Europa é a primeira potência econômica do mundo e ela deve falar como se ela fosse, de fato, durante muito tempo, a primeira potência econômica do mundo. E deve se voltar para as outras zonas e para a América Latina. E este é o desafio da relação que vamos criar entre a União Europeia e o Mercosul, para abrir os nossos mercados, para considerar cooperações e para não ter medo uns dos outros. Não temo nada das economias emergentes. Ao contrário, os países desenvolvidos devem também pensar que elas estão ainda avançadas do ponto de vista tecnológico e trabalhar. Quanto à França, ela está pondo em ordem as suas finanças, vejo com admiração a taxa de endividamento público do Brasil, 30%. Não chegaremos a isso amanhã na França. Mas devemos trabalhar para isso, porque é um elemento de soberania. Isso permite dizer à senhora presidente que ela está protegida de um certo número de problemas. Nós devemos continuar reduzindo o déficit e as despesas públicas, claro, e melhor orientá-la. Devemos ter um sistema fiscal que seja mais eficaz, eficiente, mais simples e que evite preocupações. E que evite abater sempre os mesmos com os impostos, que nem sempre são os mais modernos. E também fazer a escolha pelo investimento. Obrigado a todos. Você assistiu a reapresentação do Encontro Econômico Franco-Brasileiro. O evento em São Paulo teve a participação da presidenta Dilma Rousseff e do presidente da França, François Hollande. Eles foram condecorados com a Ordem do Mérito Industrial São Paulo. Brasil e França mantêm parceria estratégica desde 2006, principalmente nas áreas de ciência e tecnologia, defesa e educação. As trocas comerciais atingiram o valor de 10 bilhões de dólares no ano passado. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal.